Hello guys, how's it going? Hoje nós vamos falar sobre a pronúncia dessas palavras Montanha, algodão, cortina, sentença e escrito A maioria das pessoas vão pronunciá-las Montanha, eles falam mountain Mountain ou mountain Que eu já vi muito aluno falando mountain Cortina, curtain ou curtain Algodão Muitos alunos já pronunciaram coton Coton Sentença, sentence, sentence Escrito written, written ou written A maioria dessas pronuncias que eu falei está errada Todas essas palavras tem no IPA o T mais som de chua mais N Essa sílaba que tem o T mais som de chua mais N Geralmente está no final da palavra ou no meio da palavra Então vamos começar com montanha Montanha a gente tem a primeira sílaba que é mal Então língua no céu da boca Depois a gente tem o T Como vocês já sabem o T é uma consoante de pausa Então eu vou pausar o som de T Não vou pronunciar o T E vou pronunciar o som de chua mais N Que vai sair nasal Como que eu vou fazer esse som nasal? A língua tem que tocar o céu da boca E o som vai sair pelo nariz Que vai ficar um, um Chua mais N Sai pelo nariz Que fica mal, um Mal, pausa o T Um, mal, um Ok? Então a gente tem a pausa do T E depois o som vai sair nasal Pelo nariz Não adianta você falar mal, um Mal, um Porque eu estou usando a voz E não o som nasal Mal, pausa o T Um, mal, um Então essa é a pronúncia correta de montanha É mais rápido de pronunciar Posso pronunciar como mountain? Pode pronunciar como mountain Mas muita gente vai falar mountain E se você não saber o que é mountain Não vai entender que é montanha Curtain, que é cortina Você pode pronunciar como curtain Mas como eu disse, se não souber reduzido Não vai entender a redução Curtain Vira curtain Curtain Temos o T A gente vai pausar o T E depois pronunciar Chua mais N Nasal Curtain Curtain Poderia transformar este T Em fleco T Como na palavra party No Porque depois do T A gente tem Chua mais N Como a gente tem Chua mais N Não posso transformar em flap T Vou ter que pronunciar nasal Cur Cur Posso ter Cur Som deixou mais N Cur Nasal Treinem o som de Não fecha a boca Se fechar a boca O som vai ser errado Vai ser com o som de M E não N Então é Cur Boca aberta Cur Língua no céu da boca Next example É a palavra algodão Que as pessoas falam Cotton Cotton Mas eu vou pronunciar como K Então a gente tem o T Chua mais N T Chua mais N Vai virar N N Nasal Porque pausei o T E depois vou fazer o som nasal K N K N Ok? Posso transformar este T Em flap T Como a palavra Cure Cure No Porque depois do T A gente tem Chua mais N E Cure Não tem Chua mais N Então fica K N K N Nasal Próxima palavra Que eu acho mais difícil Dessas palavras É a palavra Sentença A palavra sentença Eu vou pronunciar Sen N Sen N Então esse T Chua mais N Está no meio delas Depois a gente vai ter o som de S Sen N Pausa o T Chua mais N Nasal Mais S Sen N Como vocês podem ver no EPA Sen N No EPA vai ter o T Mais a barra A barra indica a pausa Mais o som de N O N É o som nasal Mais o S Sen Sen N Então esse é o som Reduzido De sentença Eu posso pronunciar como Retten Ou Retten Retten É mais usual Mais rápido Retten Pausa o T Retten E o som nasal Retten Língua no céu da boca O som sai pelo nariz Retten Aqui vibra Se vibrar Se vibrar Está ok Então recapitulando Montanha Maun Maun Cortina Carun Carun Algodão Caun Caun Sentença Sentença N S E é assim no final Sen N S E por último Re N Re N Pratiquem esse som de N E se tiver alguma dúvida Deixem nos comentários Deixo Seu next video guys Tchau